Amigos, estamos aqui no Palácio do Governo, onde tivemos uma reunião com o governador Mauro, nosso deputado, presidente da Assembleia, onde nós viemos fazer várias reivindicações. E uma delas que nós fomos atendidos, que foi um pedido da vereadora Luísa, do partido do Max, que é a reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia. E nós conseguimos hoje esse recurso aqui com o deputado Max, o Luísa, que está colocando esse recurso para nós, com o Estado do Araguaia, para que a gente possa reformar. O projeto está pronto, vamos protocolar na CINF, a autorização do governo, do Estado, que então vai nos doar esse projeto, essa emenda de R$ 450 mil. Agradecer ao governador Mauro Mendes pelo recurso, o Luísa já tinha feito essa cobrança, o ministro do mandato, o prefeito Adelcino tem vindo muito a Cuiabá, apresentou outros dois grandes projetos ao governador, vão ser analisados, cobrando muito para o município de Pontal, que vai ser beneficiado também com o Marquinares essa semana, e a gente fica feliz. Parabéns, prefeito, pelo trabalho, uma obra na saúde, uma obra importante para o Pontal.